Do Henrique Furtado, vamos lá, o time definido com o Saliba, número 17, o Cotrim 6, o Léo 1, Cezinha 14, o Marco Leite 12, o Igor Ceará número 5, o Líbero é o Filipinho que vai com a 2, no Banco 8 a Dami, 10 Vini, 11 Rodrigo Leandro, o Mel que é 13, o Zé 16, o Jô 18 e o Jean 19. Vamos ouvir agora o Henrique Furtado falando sobre essa partida? Muito bem, vamos então com a escalação agora do visitante, vamos lá, o outro time mineiro, o Azulim, Gabarito, Berlândia, duelo de mineiros, né? O Ruyter 12, Luiz Felipe 13, João Vítor número 1, Lucas 11, Rômulo 20, o Max 15, com o Diego Líbero com a 8, o time titular aí do Anderson Pereira, que tem o Romani 4, o Bruno 6, 1, Juan 10, João Vítor 17, 18, Otávio e 19, o Ítalo como seus reservas. 10 a 8, agora o América abrindo dois pontos, é a primeira vez que alguém consegue essa vantagem. Outra vez, em cima do Brinkman, bola para o outro lado, tentou bater o Ruyter, deu defesa lá atrás, quem pegou foi o Marco Leite, Brinkman bate agora a diagonal, curte e foi no chão e faz o ponto 10 a 9. Agora sim, o Brinkman acelerou esse braço, aí não deu chance do André chegar e conseguir invadir na marcação correta, acelerou o braço. Outra vez o Saliba. Mantém o ritmo, hein? Mais um belo saque, Lucas. Inverteu e o bloqueio chegou! O Ruyter estava longe da rede, ele não foi com tanta confiança assim, e aí dançou, né? Exatamente, Maurício, a bola acabou ficando um pouquinho mais lenta e um pouquinho mais curta também para ele fazer esse ataque. Então ele não foi tão confiante, eis o Uberlândia seguindo a sequência de pontuação. É, joga para virar, né? E fechar o primeiro sete. Também é o Max. 24 a 21, e aí não precisou nem jogar. Saca na rede, 25 a 21. Primeiro sete vencido pelo América. Fazendo um, 7 a 0. Sacando o Léo. Tocou na fita, pegou o Diego, o Lucas se virou para levantar, a bola bate no bloqueio, que defesaça do Léo! A bola está valendo. O Ceará jogou para o outro lado. Aí o Lucas botou na ponta. Teve uma caixinha ali que não caiu. E aí sim, virando na raça, o Igor Ceará, que lindo ponto do América. 4 a 4, para dar moral, hein? Isso que eu ia falar, é um ponto para dar moral, né? Uma grande defesa, sempre dá uma moral a mais quando o time consegue efetuar o ponto, né? É mais um excelente ataque. Sacou bem de novo. Olha o Lucas, teve que correr, jogou de manchete para o alto. Bola vem de graça. Cezinha, levantou. Que tijolo! Que tijolo do Léo! Quase pegou no rosto ali do Lucas. É mais um ponto, empata! 18 a 18, América! O que aconteceu? O brinco é um ataque sempre por cima dele, está gerando vantagem ali para o Saliba e para a equipe do América Vôlei. Saque maroto ali do Igor Ceará. Bloqueio, amorteceu. Pode fechar agora, Cezinha! Tentou virar, não conseguiu. Ali, o Léo. Outra bola que veio meio que de graça. Mas teve toque na rede do Rômulo. De bobeira, hein? Ele tentou jogar a bola para o fundo. Jogou, mas bateu na rede. 26 a 24. Fecha o América num set doidão, hein? Um excelente set do... Não te cortando, Maurício, perdão. Vai nessa, vai nessa. Um excelente set do Azulinho, Gabarito, Berlândia. Mas no finalzinho, né? Alguns erros por falta de atenção. Esse, por exemplo, aí foi uma falta de comunicação. Vai para o Viagem. Foi firme, hein? Outra vez para cima do Léo. Cezinha empinou. E aí o Saliba bate exatamente na junção das linhas do outro lado, na diagonal longo, 1 a 1. Que lindo ataque, né? Ele pegou na altura essa bola, angulou direitinho ali numa zona que realmente não tem defesa. Se eu não me engano, foi um pouquinho por cima do bloco essa bola. Exatamente. Olha o bico, a bola acabou saindo para fora ali na quadra. Mais um excelente ponto do Max na partida. Olha o Lucas. No fundo, outra vez, aparece bem no ataque. Inteligente ali. O Max é mais um ponto a favor do Berlândia. Sacou o Saliba. Percepção do Birgman. Lucas trabalhou, levantou. Bateu em cima do bloqueio ali o Max. Olha o contra-ataque. Tentou explorar o bloqueio. O Léo, ela volta de graça. Olha só, levantou o Jean. Tentou ali o Cezinha. A bola não caiu. Volta de graça de novo. Cezinha pelo meio. Largadinha, meio confuso ali. Lucas, quem levanta é o Diego. Agora para o ataque. O Ruyter não conseguiu virar. A bola voltou. Lucas colocou na ponta. Está espetada. Veio defesa. Saliba jogou para o alto. Cezinha inverteu para o Léo. Paulada. Pegou o Diego. Está viva. Aí o Ruyter deu uma de inimigo. O Birgman teve que passar de graça. Aí voltou o Cezinha. Tentou de segunda. A bola estava difícil. Entre erros e acertos vai tudo acontecendo. Aí vem o Cezinha. Agora para ele. Bate no bloqueio. Faz o ponto. Saliba definiu. Ele falou. Dá em mim a bola que eu resolvo essa parada. 12 a 10. Falar de qualidade técnica nesse Rally. A gente vai estar sendo bonzinho. E agora o Saliba. Outra vez uma passagem excelente do América. A bola voltou quase que de graça. Deu um tapinho ali o Léo. Ela está espetada. A Cezinha jogou para o alto. Teve um toque na rede agora. E aí a bola no chão. Saliba bate e vira mais uma. 20 a 16. A rede balançou demais ali. Quando o jogador toca nessa... Está com crédito aí para errar esse saquezinho nesse finalzinho de sete aí o Saliba. Sacou o Lucas. Olha o Saliba. Explora o bloqueio. Mais um ponto. É o 21º do América. 21 a 17. É mais do que bola de segurança essa daí. Max Lima. Que tijolada no Felipinho. Cezinha pôs na ponta. A largada. Marota do Igociará. A bola está em... Aí vem o Ruyter. Cezinha. E aí quem termina com o jogo? Ele. Saliba. 25 a 20 no terceiro. 3, 7 a 0 para o América. 25 a 21. 26 a 24. 25 a 20. 3 a 0 para cima. Do Azulim. Gabarito Berlândia. Que ainda não venceu no campeonato. Mas o cara do jogo é o Saliba. Não é possível. Tênis. Exatamente. Eu daria ou para o Salibra ou para o Cezinha. Fruto muito...